Domingão no ar e para terminar a semana em grande estilo, uma edição inédita do Fala Membro, o quadro em que eu respondo as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do canal. Geralmente faço sábado à tarde, dessa vez estou indo ao ar domingo à noite, porque o Fight Night do UFC foi sábado à tarde. E vou responder dessa vez só duas perguntas, porque quase tudo que chegou foi sobre o Alex Poitain Pereira. O pessoal está curioso para saber como esse craque da trocação vai performar dentro do UFC. Então vamos às perguntas. Começando pelo Pedro Campelo, que também é selo marrom, está com a gente há mais seis meses. Valeu, Pedrão. E o Poitain, quais são as perspectivas para ele? Vai chegar no topo rápido? O Rodolfo, por exemplo, foi uma grande contratação que está demorando para chegar no topo. E também a pergunta do Wagner Silva. Será que o Poitain vinga? Se sim, quantas lutas mais ou menos, até que ele esteja maduro para disputar o cinturão? Bom, vamos responder tudo de uma vez só. Essa semana a gente descobriu, graças à reportagem do site MMA Fighting, que no Glory 68, que foi ontem, no sábado, o Alex Pereira Poitain faria a sua última luta pelo Glory, o maior evento de trocação de kickboxing do mundo. E depois ele já assinaria com o UFC. E aí teve uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, porque o contrato, pelo que eu sei do Glory, ele é bem restritivo. E assim, não é que a reportagem não foi que o Poitain faria a sua última luta, estava em conversas avançadas para, assim que terminar esse contrato, ele ir lá e assinar com o UFC. Não, a notícia que a gente recebeu foi que o Alex Pereira já ia estrear no UFC 268, do dia 6 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York, mesmo evento de Kamaru Usman vs Kobe Covington 2, e Justin Gates vs Michael Chandler, contra o grego Andrés Michalides, antes mesmo de ter feito a luta de ontem, já estava tudo amarrado. Nunca tinha visto isso antes. Acabou que ele foi derrotado ontem pelo russo Artem Vahitov, né? Mas notem, o Poitain era campeão incontestável dos médios no Glory, tá? Ele teve a oportunidade de lutar pelo cinturão de cima, o Interino, exatamente quando o Vahitov estava lesionado, venceu a disputa pelo Interino, quando o Vahitov voltou, ele unificou os cinturões, venceu o Linear numa decisão dividida, na última rodada, e essa foi a revanche, e foi uma decisão majoritária, ou seja, duas lutas extremamente apertadas contra o número 1 da categoria de cima, que é top 5, peso por peso, do kickboxing mundial hoje, sendo que o Poitain teve ponto deduzido, teve gente que achou que ele venceu a luta, o Poitain é um cara que é top 10, top 5, peso por peso, do kickboxing mundial, migrando para o MMA. É, sem dúvida, uma das maiores migrações da história dessa modalidade pra essa modalidade. E a grande questão é, ele vai transmitir todo esse sucesso daqui pra cá? E eu sempre lembro, são esportes completamente diferentes. Aquela matemática de, bom, se ele ganhou duas vezes do Adesanya, ele vai ganhar do Adesanya no MMA e vai ser campeão do UFC? Não existe, não contem necessariamente com isso, porque existem muitos fatores aí, muitas camadas, que ele vai precisar passar até chegar numa disputa de cinturão, que é exatamente onde o Adesanya tá agora. E o grande problema é que o Poitain já tem 34 anos, ele não vai ter uma década pra progredir, pra evoluir no MMA até chegar no pico, né? O auge atlético dele tá sendo agora. Se ele for campeão do UFC, se ele tiver grandes conquistas no MMA, a gente tá falando de provavelmente de uma janela aí de 4 a 6 anos no máximo. Ele tem isso pra avançar em todas as fileiras no ranking e chegar até o topo. É um tempo muito curto pra quem não teve muito tempo de dedicação a esse esporte. Por mais que ele seja, se eu não me engano, faixa azul ou faixa roxa de jiu-jitsu, já tenha feito campos com o Glover, com o Anderson Silva, né? O Glover já disse publicamente que é difícil botar ele pra baixo, que ele levanta bem também, ele já tem 4 lutas de MMA, ele foi finalizado na estreia no Jungle Fight, depois teve 2 vitórias por nocaut no mesmo Jungle Fight, e agora mais recentemente uma vitória por nocaut fulminante no LFA. Mas ele nunca teve um tempo, período grande de dedicação exclusiva pro MMA. Quando ele fez as primeiras lutas em 2015 e 2016, ele tava competindo no Glory. As duas vitórias dele no Jungle Fight foram entre a primeira luta contra o Israel Adesanya. A mesma coisa que eu disse pro Rodolfo Vieira e pro Marcos Buchecha no passado, é o que eu vou dizer agora pro Poitain. Demanda tempo, né? Você pega o caso do Rodolfo, que o rapaz fez aqui na pergunta. O Rodolfo tá entrando no quarto ano de dedicação exclusiva ao MMA. Só agora a gente tá vendo ele jebeando, trocando, mexendo a cabeça, botando o jebe direto, conseguindo fazer ali quase 3 rounds em pé, na trocação. A gente vai ver algo parecido do Poitain na luta agarrada, de botar pra baixo, levantar por 5, 10, 15 rounds, depois, provavelmente, desse mesmo tempo. 3 a 4 anos. O lance é que ele com o 34 e pelo cartaz que ele tem, ele dificilmente vai ter esse mesmo processo de maturação que o Rodolfo tá tendo. Provavelmente, se ele pega nocauteia 1, nocauteia agora, tanto o UFC, pela idade que ele tem, quanto os fãs, vão pressionar, vão tentar avançar o cara. O caso do Poitain é meio consertar o avião durante o voo. A única coisa que a empresa pode fazer pra ajudar nesse processo de evolução, se identificar nele uma joia, é alimentar com as lutas corretas. Botar mais strikers, botar caras com não tanta experiência no MMA assim, pegar o pessoal da rabeira, do peso médio, que tá entrando agora, que de repente veio pelo Tuf, né? Que o Tuf teve peso médio, ou o Contender Sears, esse tipo de coisa. Eu só não sei se eles vão fazer isso, porque o adversário da estreia, o Andrés Michailis, o espartano, ele já tá indo pra sua 18ª luta de MMA. É a 3ª luta dentro do UFC. É um faixa preta de jiu-jitsu que começou no kickboxing com 12 anos, né? Ou seja, de repente tem alguma condição ali de ludibriar o Poitain em pé pra entrar em queda. É um adversário muito mais experiente, muito mais completo dentro do MMA do que o Poitain. Você pega o Rodolfo mesmo, com 4 anos de MMA, com as manhas de grade, de distância dentro do octógono, saber o que vai esperar ali, eu não acho nem uma luta justa a fazer o Poitain contra o Rodolfo hoje. Porque é um cara com nenhum ano de dedicação exclusivo ao MMA, contra um cara com 4 anos, que é exatamente o oposto tecnicamente dele. Se o Rodolfo se joga nas pernas, grampeia o Poitain e bota pra baixo, pô, fica difícil um faixa azul de jiu-jitsu contra um campeão mundial absoluto na faixa preta. Você precisa temperar esse início do Poitain. Olha o caso do Fight Night de ontem. O Darren Chill é excelente em defesa de quedas. Ele já treina luta agarrada em defesa de quedas há mais de uma década. E olha como no mesmo peso médio, ele foi facilmente derrubado em todos os rounds pelo Derek Bronson. Tem aquele lance, às vezes a expectativa é a mãe da decepção. Você ficar nesse oba-oba, ah, joga o Poitain com o número 5 do ranking. Como é que ele pararia as quedas do Derek Bronson sem tanto tempo de preparo assim? Ah, Renato, mas o Adesanya também era faixa azul, já nocauteou o Derek Bronson e foi campeão do UFC com apenas 2 anos de empresa. Ok, mas o Adesanya chegou no UFC com 11 lutas profissionais de MMA, com 6 anos de MMA, e pelo... Ok, ele mesclava com kickboxing, mas 4 anos de dedicação exclusiva no MMA. Ah, o Poitain vai estrear no UFC 268 nem com 6 meses de dedicação exclusiva ao UFC. Ele acabou de lutar contra o melhor do mundo meio pesado no kickboxing. Com tudo isso dito, é óbvio que se trata de um atleta muito fora da curva, do patamar do Abdurrachid Sadulaev, do Gable Stevenson, dos campeões olímpicos de wrestling, do Marcos Buchecha, do Rodolfo Vieira. É esse nível de competidor, de atleta e de lutador que a gente está falando. E digo mais, no peso médio do UFC, com luva de 4 onças, ninguém, anotem o que eu estou dizendo, ninguém tem condição de trocar de forma franca com o Alex Pereira. Talvez o Adesanya troque misturando coisas, né, porque já foi nocauteado e aquele negócio, né, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Agora, Robert Whittaker, vamos dizer que o Robert Whittaker é o segundo melhor striker até 84 quilos. Ele não tem nenhuma condição de trocar de forma franca, de peito aberto, com o Poitain, com luvas de 4 onças. E essa noção de que o Adesanya já entra no UFC no topo da cadeia alimentar, na trocação, é perigosa pra ele, porque ninguém vai trocar porrada com ele, vai todo mundo virar wrestler, vai todo mundo se jogar nas pernas dele, vai todo mundo querer grudar ele no clinch, não dar distância, vai entrar de guarda fechada dando rolo pra entrar pro tornozelo. E é por isso que ele precisa de tempo pra se preparar pro grude, pros caras que vão fazer antijogo, tentar neutralizar ele. Não me entendo errado, eu tô feliz da vida aqui que a gente vai finalmente ver o Poitain no UFC e mais cedo do que tarde, né? Se fosse daqui a 2, 3 anos era pior ainda. E a gente tem a felicidade de ter um Rodolfo Vieira, um Poitain na mesma divisão do UFC. É só uma questão de gerenciar um pouco as expectativas, porque tá todo mundo já falando em nocautear o Skyo Adesanya e ser campeão do mundo. E a estrada até lá é longa. E a gente sabe como funciona a psicologia esportiva, né? Vai que o espartano grego aí se joga no tornozelo dele, trava ali, faz uma luta chata, ele não consegue ter espaço, perde uma decisão aí e aí já todo mundo já cai em cima, já critica. Aí de repente na próxima luta já tem uma pressão imensa pra vencer. Vocês sabem muito bem que nenhuma conversão é 100% garantida. Nem de wrestling, jiu-jitsu e muito menos kickboxing. o Gokan Saki é um striker turco, né? É um striker mais condecorado do que o Skyo Adesanya. No UFC não deu em nada, foi nocauteado pelo Khalil Hontri e já teve o contrato rescindido. A minha torcida é pra que o Poatan seja no MMA um daqueles super naturais que peguem tudo, né? Os novos elementos muito fácil e que o jogo dele de trocação, ele é um cara com mais de 2 metros de envergadura, 1,94 de altura, né? Tem aquele biotipo esguio perfeito pro peso médio que tudo isso conecte muito bem com a movimentação dentro do octógono pro adversário. Assim como o Adesanya, o adversário não conseguir chegar perto, ele tá sempre fora de posição. Eu torço pra que isso aconteça com o Poatan. E se tiver uma dessas tempestades perfeitas, aí sim, ele pode se pirulitar e avançar rápido nos rankings, né? De repente, ser aí mais um fenômeno e chegar num ranqueado de repente no final de 2022 ou alguma coisa assim. Mas é isso, pessoal. Espero ter respondido aí de forma minimamente satisfatória. Quem sabe mais pra frente a gente grava um podcast do sexto round com o Vitor Miranda, craque brasileiro da trocação que passou por essa conversão, né? Do striking pro MMA e pode contar a todos os bastidores o que se passa na cabeça do atleta, como são os treinos. Então, prometo esse conteúdo mais pra frente. Quem quiser virar membro do canal, participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo e concorrer às nossas camisas, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? Não percam as resenhas do Fight Night de ontem, né? Do sábado, falei sobre a derrota do Darren Till e a vitória do fenômeno Paddy Pimblett vão aparecer aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.